E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve trazendo mais que pra comentado. E, manos, quem diria, hein? Quem diria que minha camuflagenzinha da Kar ia tá no topo, viado? Tá uma das camuflagens mais votadas. Olha só como ela é bonitinha. Vamos lá pra gente dar uma olhadinha lá no topo e depois eu vou ensinar vocês como é que faz essa bagaça aqui pra vocês poderem fazer em qualquer arma, qualquer sniper, qualquer coisa que você quiser. Então, bora lá. Chegamos aqui nessa bagaça. Olha só, mano, tem as pinturas do topo aqui, né? Beleza, beleza. Aí você chega em número 12, 30 mil likes, mano. Pirei, véi. Pirei pra quantidade de likes. Tá que não tá carregando aqui, né? Aí, agora carregou. Mano, muito da hora, véi. Muito da hora. Vou ensinar vocês agora. Ela é muito simples de fazer, muito easy. Qualquer um consegue fazer isso aqui, cara. O mais complicado mesmo é a técnicazinha. Então, bora lá. Primeiro vocês vão escolher a arminha que vocês querem, né? No caso, eu vou fazer pra outra sniper agora. Só pra demonstrar pra vocês. O objeto que vocês vão pegar é esse aqui, ó. Esse aqui, mano. Esses três bagulhetes aqui, ó. Daí vocês vão apertar quadrado pra tirar o preenchimento dele. Agora você dá um zoom nele, mas é um zoom assim, bem na pontinha, tá vendo? Mano, ó. Um zoom gigante. Ó. E é esse aqui, mano. Agora, beleza. Você vai escolher a cor que você quer. Vou começar no rosa. Beleza. Coloquei aqui, né? Agora eu vou copiar. Aperto o touchpad. Aperto o options do lado, ó. Aperto o touchpad em cima desse. Aperto o options no outro. Agora eu mudo a cor desse. Não quero rosa, quero roxo. Beleza. Agora eu vou pegar ele e vou arrastar um pouquinho pro lado, ó. Tá vendo? Então eu vou fazer isso de novo. Copio, colo e mudo a cor. Olha lá, ó. Aí vocês podem ir colocando assim, um pouquinho mais virado, tá vendo, ó? Vai dando um efeitozinho um pouquinho diferente. Ó, vou pro azul agora. Do lado do roxo aqui, ó. É muito simples de fazer, véi. Agora eu vou trocar o tom de azul, ó. Daí você vai copiando, mudando de cor, copiando, mudando de cor. Eu dei um zoom maior no bagulho. Por isso que tá dando esse efeito assim mais... Mais bonitinho, saca? Eu vou até arrumar aqui, ó. Ó, chegamos no amarelo agora. Vou pôr ele um pouquinho pra cima ali pra não ficar muito... Igual. Agora o laranja, depois o amarelo. E por último... O vermelho lá na pontinha. Tá vendo, ó? Então assim, ficou um efeito de arco-íris muito pica, ó. É assim que faz o efeito de arco-íris. Aí vocês podem ir brincando aí com esse efeito pra ficar do jeito que você quiser. Depois que você terminar isso aqui, vocês vão apertar aqui e vão vir em padrões, ó. Aqui nos padrões tem esse bagulho aqui, ó. Esse negócio aqui. Você vai pegar isso aqui e vai colocar preto. Agora você vai sair distribuindo isso aqui na Sniper. Aí você copia e cola. E daí você vai. Você pode ir mudando o tamanho dele. Você pode ir mexendo na largura, saca? Você pode inverter ele, ó. Você aperta o... O touchpad, ele inverte o negócio, saca? Você pode mudar o... O padrãozinho aqui pra ele ficar um pouquinho melhor, tá vendo? Que nem eu fiz agora. O padrãozinho aqui pra ele ficar um pouquinho melhor. E é isso aí, mano. Você expõe todas as camadas, vai copiando e colando e vai fazendo aí do jeito que você quiser. Do jeito que fica da hora. E é pronto, fi. Terminou. Depois que você terminar isso aqui, você pode vir e ir copiando e colando pro outro lado, ó. Tá vendo? Ó. Ele vai inverter a ordem das cores. Depois, se você quiser, você tem que dar uma... Uma virada pra ficar igual. Mas, ó. Tá vendo? Eu tô copiando de um lado e colando do outro. Copio de um lado e colo do outro. Ah lá, ó. Pronto. Mano, o pior é que eu tentei rotacionar aqui e não deu certo. Então, assim, se vocês forem copiar, copia de trás pra frente e depois inverte o... O local. Ou então você pode ir só copiando as camadas e ir trazendo lá pra frente. Mano, mas é isso aí. Você vai brincando aí com as cores do jeito que você quiser. Você faz dos dois lados essas paradas do... Do... Da textura pretinha, assim, ó. E na parte de cima também. A parte de cima é mais complicada. É mais chato porque tem arma que você não enxerga, que nem essa daqui. Então, você tem que ir fazendo aos pouquinhos. Mas é basicamente isso, cara. É muito simples. É muito fácil. Fica da hora. Eu não vou terminar isso aqui porque eu tô muito sem tempo. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que fica. Ó, fica muito da hora na arma. Muito bonito. Aí vocês podem fazer com as cores que vocês quiserem, mano. Não precisa ser esse conjunto de cores que eu peguei. Mas, assim, essa camuflagem é muito da hora, véi. É muito da hora. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like. Não se esquece de se inscrever. E é nóis, mano. Valeu. Falou. E fui.